Você quer 7 dicas essenciais do melhor minimalismo? Vem comigo! Oiê, eu sou a Renunes e tenho esse canal no YouTube e no Instagram o renunes.com.br pra falar sobre minimalismo, sobre parar de gastar com o que não importa. Se você tá começando agora no minimalismo, esse vídeo vai ser bem legal porque eu separei 7 pontos pra te deixar assim mais próximo ao minimalismo 7 coisas que você pode fazer pra ficar bem próximo aí do seu objetivo. Agora se você já é minimalista vai ser ótimo porque você vai relembrar e se reconectar pra ver se você tá aí no caminho certo, se em algum momento você não se deixou levar aí pelo consumismo pela falta de essencialismo e vai ser uma conversa bem legal que a gente vai ter. Então vamos lá, primeiro ponto, decida em que parte da sua vida você quer ser minimalista. Sim, você não precisa falar, agora eu sou minimalista e ser minimalista em tudo. Claro, se você quiser também é óbvio que você pode mas você pode começar o minimalismo um pouco de cada vez. Foi o meu caso. Eu comecei com o minimalismo porque eu tava muito incomodada com os meus gastos e o minimalismo veio muito importante pra eu me organizar. Eu quis viver só como essencial, não sabia por onde começar, estava com gastos absurdos. Então comecei por aí, organizando as minhas contas, os meus gastos e o meu armário de roupa que era absurdamente grande e eu estava muito insatisfeita. Então o primeiro ponto importante é você olhar pra sua vida, analisar o que você tem e falar bom, é aqui primeiro que eu quero aplicar o minimalismo. Então pode começar pelas suas relações, ou você pode começar pela sua mesa de trabalho ou realmente pelas suas roupas como eu, pelos seus gastos, pelas suas contas ou pelo uso das redes sociais. Mas o que importa é isso, começar sim. Encontrar onde você quer começar a ser minimalista. A dica número 2 é o destralhe. E é o seguinte, eu já falei sobre isso, tem um vídeo específico também, vou deixar aqui linkado. Destralhe é extremamente importante, gente. Quando a gente resolve ser minimalista, a gente tem que tirar o que não é importante. E não é fácil. Tem várias pessoas que nos ajudam com a Marie Kondo. Ela é mais rígida, tem outros métodos que é colocar tudo no chão, resolver o que você quer tirar. Sabe, o que importa é ver como você vai tirar o que não faz sentido mais pra você e ficar só com o essencial. Aí você decide se você vai doar, não vai doar. A gente tem várias conversas sobre isso aqui no canal. Então esse segundo momento vai ser o destralhe. E junto com o destralhe sempre vai vir a organização. Então a hora que você fala assim, ó, o meu minimalismo vai ser na minha mesa de trabalho. Eu quero ter um trabalho mais organizado, uma vida mais minimalista no meu trabalho. Então você vai tirar tudo que tá demais na sua mesa de trabalho, que não faz sentido. Você vai fazer esse destralhe por lá e não deixar voltar. Então tem toda uma ordem pra isso acontecer. Então o que importa é fazer esse destralhe de uma forma que realmente funcione. Então preocupe-se com o destralhe. Isso é muito importante. Ai, o item número três mudou a minha vida quando eu resolvi ser minimalista. E vai mudar a de vocês. Pare de ser multitarefas. Mas Rê, o que tem a ver ser multitarefas com o minimalismo? Tudo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tendo a querer fazer tudo. Então, por exemplo, aqui, eu edito os meus vídeos, eu gravo os meus vídeos, eu roteirizo os meus vídeos. Eu amo estudar o assunto minimalismo. Eu, no trabalho, na loja. Eu vou lá, eu cuido da toda equipe de venda, eu faço a gestão da equipe de vendas. Eu vou em reunião de condomínio. Eu faço todos os orçamentos, apresentação. Eu estudei design gráfico, então eu monto lá umas planilhas mais apresentáveis, mais bacanas. Então, sabe, são muitas coisas diferentes. Eu amo ser assim. E tá, tudo bem, consegui fazer várias coisas diferentes. É muito legal você conseguir fazer coisas diferentes. E isso não é ser multitarefas. Isso é ter talentos ou conseguir desenvolver talentos pra várias coisas diferentes. Eu estudo muito e vou atrás de coisas que eu gosto. Por isso que eu consigo fazer essas coisas todas. E isso não significa que eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Esta é a questão. O multitarefas é aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Isso é anti-minimalismo. E eu era esta pessoa. E eu sei que muitos de vocês também são assim. Por isso que eu quero falar pra vocês. Essa é uma dica muito importante. Não seja essa pessoa. Não seja multitarefas. Quando você estiver fazendo um projeto de uma coisa, faça só aquela coisa. Terminou, você vai pra outra. Então, por exemplo, quando eu tô na loja, eu sou só aquela pessoa do comercial, gestor, empresário, empreendedora, voltada ao fitness. Ali eu desligo a chavinha do YouTube. Então, se eu pego os meus WhatsApps pra responder, eu vou sentar ali, vou focar. Não vou ficar entrando em rede social. Isso é muito importante. Se eu vou fazer um orçamento, eu tô ali focada no orçamento. Por mais que eu tenha várias tarefas diferentes, eu não vou ser multitarefas, ficar fazendo um monte juntas. Não. Eu vou fazer uma, resolver, vou pra próxima. Resolvi a outra, vou pra próxima. Eu vou resolver a outra, vou pra próxima. E com isso, eu dou todo o meu foco pra uma só. Resolvo da melhor maneira e vou pra próxima. E é isso que eu quero passar pra vocês. Minimalismo número 4, daqueles de mudar a vida também. Planilha de gastos. Defina como serão os seus gastos. Tenha uma planilha de gastos. Eu gosto de Excel, já falei pra vocês, já recebi um monte de crítica, mas eu continuo nessa, gente. Faz mais de um ano que eu fiz esse vídeo contando que eu adoro usar planilha de Excel. Tem gente que gosta mais de aplicativo, não tem problema. O que importa é gerenciar os seus gastos. Por quê? Quando você começar a trabalhar, ter sucesso profissional, seu dinheiro vai entrando e se você não gera esse dinheiro direito, você vai gastando com muita bobagem. Então, vamos organizar as finanças e gastar com o que realmente importa? E se você vem procurando minimalismo pra parar de gastar, é mais importante ainda. Então, ó, uma dica minimalista fundamental é esta. Ter total controle do seu dinheiro. Então, escolha como você vai querer. Eu tô preparando uma planilha bem bacana pra passar pra vocês aí. Eu acredito que em 10 dias, mais ou menos, no máximo, eu vou conseguir estar com ela pronta, bem redondinha, pra disponibilizar aí pra vocês. Porque, olha, eu quero realmente ajudá-los. Porque, pra mim, depois que eu comecei a controlar os meus gastos, eu tenho lá, hoje eu consigo olhar e eu sei exatamente onde eu gasto com viagem, onde eu gasto com bobagem, o mês que eu excedi, aí eu já dou uma segurada. E eu quero passar isso pra vocês também, porque a vida muda. Até comente aqui se você consegue se controlar ou não, se você sabe onde vai o seu dinheiro. Porque eu já fui extremamente gastona, muito consumista. E teve um momento que eu achei que parei de ser consumista e eu não via pra onde ia o meu dinheiro. Aí eu comecei a perceber que tava indo naqueles dinheirinhos fáceis, sabe? Tipo, aqui tem uma loja que se chama Daiso, que é uma loja cheia de tranqueira. Por exemplo, eu entrava lá e comprava um monte de coisinha pra casa. Aí eu ia lá, gastava com o almoço com as amigas. Quando eu via, não tinha mais dinheiro. Eu não sabia por quê. Aí eu comecei a perceber que eram essas bobeirinhas. Então, ter esse controle do dinheiro é fundamental. Dica número 5. As redes sociais. Bom, gente, eu falei no vídeo passado sobre isso. Então, se você não viu, já clica lá. Vai lá assistir assim que você terminar esse. Porque, olha, rede social nos rouba muito tempo. E não dá pra ficar jogando tempo fora. Tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Estar com quem a gente ama, curtir a nossa vida, nos dedicar a nós mesmos. É tão maravilhoso, sabe? Então, assim, não dá. A gente tem que controlar o tempo que a gente fica na rede social. E isso também tem muito a ver com minimalismo. Hoje tem muitos minimalistas que já são mais radicais e já não tem mais rede social. Olha, eu amo rede social. Eu não quero cortá-las da minha vida. Então, o que eu tenho feito? Cada vez mais eu tenho me policiado e colocado um tempo limite pra eu usá-las. E um horário certo pra eu usá-las. Eu trabalho com Instagram. Eu trabalho aqui com YouTube. Vocês sabem disso. Eu uso meu tempo de Uber, por exemplo, pra responder as mensagens aqui do YouTube. que eu amo, eu amo falar com vocês. Mas eu não posso deixar que isso atrapalhe o meu dia de trabalho. Esse pilar é muito importante pra nossa vida. Agora, eu vou entrar na dica número 6, que é uma dica que eu amo passar pras pessoas. Que é valorize as pessoas, os momentos e o seu tempo. Quando você se torna minimalista, você vai aparando as arestas. Então, sobra mais tempo. Por quê? Porque você tem que se preocupar menos com as coisas. Então, você tem mais tempo livre. Assim, eu, por exemplo, tô num momento que eu tô trabalhando muito. Porque eu foquei num projeto de trabalho pra crescer o canal. Pra crescer as minhas mídias. Eu também tô com um projeto novo na empresa. Então, as coisas tão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu não posso falar que, mesmo sendo minimalista, eu tenho tempo livre. Porque eu não tô com tempo livre. Inclusive, eu tô trabalhando muito nos finais de semana. Mas é um tempo, é um projeto. E isso não significa que eu não tô preocupada com os meus amigos. Eu tenho um amor nos meus amigos, nas pessoas. E com família é a mesma coisa. Sempre que dá, eu estou muito presente. Então, nos policiais de tudo isso, e usar o minimalismo a esse favor. E assim, ame pessoas e nunca coisas. Valorize as pessoas que estão com você. Seja pessoa do trabalho, vá almoçar com ela, pare um dia pra conversar. Valorize esses momentos, tudo isso que é muito importante. E a dica número 7 é muito especial. Que é sobre os livros que eu recomendo pra quem está começando. Ou pra quem ainda não leu, né? Pra quem tá começando, é importantíssimo. Vamos lá. Esse daqui é o Essencialismo. O Essencialismo é o básico dos básicos. Pra quem quer conhecer o minimalismo. É maravilhoso, gente. Muda a vida. Essencialismo é muito bom. Com certeza tem aí pra vender. Ele é bem baratinho. Vale muito a pena, viu? Recomendo. Investe nesse livro que é muito bom. Tenha o seu. Leia e releia. Nesta mesma vibes, o A Única Coisa mudou também muita coisa na minha vida. Porque ele que me tirou muito essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo. E me, sabe? Me deixou essa coisa do foco. E é muito bom. Então, A Única Coisa também mudou muita coisa na minha vida. A Única Coisa é muita coisa. Eu recomendo bastante. Pra quem quer falar de casa, é Em Casa com Madame Charme. Eu ganhei da Ana, Ana Maria, maravilhosa. Eu sei que a Moara também ama. São duas pessoas super importantes na minha vida. A Ana Maria foi minha coach. E ele é incrível. Ele ensina e dá uns toques de como cuidar da casa com muita simplicidade. Como uma mulher parisiense maravilhosa. Também pra minimalismo de casa é incrível. Deixo aí a dica. E esse daqui é um dos livros mais especiais pra mim. Que foi um dos primeiros que eu li quando eu resolvi virar minimalista. Eu o encontrei na Dinamarca. Eu tava indo numa loja que é a Urban Outfeater. Que é uma loja que eu amo. E quando eu cheguei, ao invés de eu comprar uma roupa, eu comprei esse livro. Então esse daqui tá em inglês, mas tem a versão em português. Então além dele ter os escritos, ele tem fotos maravilhosas de moda, referência. Então ele é incrível. Ele em inglês tá How to be Parisian wherever you are. E em português ele é como ser uma parisiense em qualquer lugar do mundo. E assim, fala muito do estilo da parisiense. Eu adoro o jeito que ela se veste. Então entra muito nessa moda com contexto. Uma moda que não compra à toa. Uma moda que pensa pra comprar. Então pra mim foi bem importante. E conversou comigo naquele momento que eu passei a ser minimalista. E eu vou mostrar um livro por último. Que eu nem posso indicar muito. Porque esse livro não veio pro Brasil. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava há bastante tempo. Aquela fase que eu tava mais insatisfeita. Eu tava com os meus pais em Londres há muito tempo. E eu também fui numa loja super especial pra mim. E comprei esse livro. Que chama How to be an Explorer of the Road. E é um livro... Eu tinha estudado design gráfico. Ele nem tem quase história. Ele é um livro todo assim, ó. Diferentão. E ele ensina você a ser um explorador do mundo. A observar coisas. Como você olhar para o mundo. E parar de ficar desligada. Se conectar com o mundo. Então é um livro assim bem... Quem não tá nessa vibe vai achar ele bem bobo. Pra mim, ele mudou a vida. E eu fiz. Tem umas atividades. Eu fiz tudo. Porque realmente eu precisava me conectar. Eu queria expandir. Eu me sentia que eu tinha um cabresto. Que eu tava olhando pra frente. E eu queria fazer isso, sabe? Então pra mim ele foi muito importante. Se alguém tiver a oportunidade de ver, vale a pena. Mas ele também não fala exatamente sobre minimalismo. Como aqueles outros do começo, tá? É outra coisa. É mais realmente pra você parar. E observar a sua volta. E ele pra mim foi bem importante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui. Inscrevam-se no canal. Vão lá no Instagram. Me seguir. Renunes.com.br Amo deixar os stories. Todo dia tem dica minimalista. Amo falar com vocês. Um beijo e até o próximo. Até!